A partir de sexta-feira, o valor da energia elétrica residencial e industrial vai ter aumento aqui em Goiás. O valor pode chegar a 20% para comerciantes e para o consumidor comum. E a notícia não agradou. De acordo com os índices divulgados pela ANEEL, para as residências e comércios considerados de baixa tensão, o aumento médio autorizado foi de 19,85%. Já para a indústria de alta tensão, foi de 24,97%. Os índices aplicados pela ANEEL funcionam como um teto, ou seja, o limite que a distribuidora pode cobrar. A empresa tem autonomia até para cobrar um percentual menor do consumidor. A CELG, por conta de uma dívida com a Eletrobras, não fazia o reajuste em Goiás há alguns anos e que por isso já deu sinais que não pretende recuar. O que acabou sobrando para o cliente? Façamos as contas. Depois, um consumidor comum que paga em média R$ 80,00 na conta de energia, com reajuste de 19,85%. Esta conta vai para R$ 95,88. Depois, os consumidores residenciais. Quem não gostou nada dessa notícia foram os comerciantes, principalmente de produtos perecíveis, como o seu Ocacir, dono de dois açougues em Aparecida de Goiânia. Os equipamentos precisam ficar ligados o tempo todo. A câmara fria é a que mais consome. A despesa minha aqui é muito alta. Eu tenho despesa com funcionário, tenho despesa com impostos federais, municipal, estadual. Então, a cada dia está ficando mais complicado do comerciante exercer a sua função no mercado. Com as faturas na mão, ele já começa a fazer as contas. Para saber, na prática, qual será o reajuste, façamos outro cálculo. No total, as contas dos dois açougues chegam a totalizar cerca de R$ 3.800,00. O reajuste vai para R$ 4.554,30. Além do aumento considerado abusivo, o consumidor ainda reclama do serviço prestado pela Celg. Já aconteceu comigo em perder algumas mercadorias. A gente não pode ficar sem essa energia. Se ficar na faixa de 12 horas diárias sem energia, certamente os produtos não vão resistir ao calor. R$ 4.554,00.